E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma super dica para a gente educador, né? Dica essa de áreas. Áreas é um assunto que a gente tem muita certeza que vai cair na prova de vocês, correto? Quase assim. Certo, 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 certo para cair na prova de vocês. Fechou de bola? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui? Eu sou o professor Renato Oliveira, como eu falei, aqui está o meu Instagram. Troco likes e sigo de volta, tá? Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Siga-me, quer falar comigo? Vai nas minhas redes sociais. Meu canal no YouTube é matemática para passar esse canal mesmo que você está vendo. Agora, se você olhar aqui para baixo e estiver inscreva-se, clica ali, inscreva-se no nosso canal e após isso vai aparecer um sino. Clica no sino que assim você ativa as notificações e sempre que tiver vídeo novo você vai receber. E vídeo novo, todo dia, tem aqui para a gente educador. Aí, para você que está acompanhando, com certeza já deve saber disso. Então, vamos lá. Vem aqui, ó. Simbora. O piso de uma sala retangular, deixa eu fazer logo a divisória, o que ele fala aqui para a gente? O piso de uma sala retangular de 6 metros de largura e 8 metros de comprimento será totalmente coberto por azulejos quadrados com 400 centímetros quadrados de área. A quantidade mínima de azulejos necessária é igual a... Ai, meu Deus! A geometria, olha para cá, gente. Vem aqui comigo, ó. Vou fazer o desenho aqui do retângulo só para você ter uma ideia. Aqui vale 8 metros e aqui vale 6 metros, tá legal? Aí, ele vai botar um monte de quadradinho aqui dentro e cada quadradinho desse tem 400 centímetros quadrados de área. Aí, ele quer saber qual é a quantidade. O que a gente tem que fazer aí, pessoal? A gente tem que pegar a área de tudo e dividir pela área de um cara. É isso que nós temos que fazer, correto? Tem que pegar a área de tudo e dividir pela... de um cara, ok? Só que tem um porém. Aqui está em metro. Vai ter que passar para centímetro, porque eu não posso dividir. No caso, quando eu calcular a área, vai ficar em metro quadrado. Eu não posso dividir aqui o metro quadrado pelo centímetro. Então, antes de tudo, eu devo transformar aqui o metro para centímetro. E aí, entra, ó. Professor Tiago Nunes, Tiaguinho, meu amigo, inventou isso daqui, ó. Olha para cá o que ele inventou. Antes, a gente vai transformar, tá? Nesse caso, ó. Como é que é para decorar? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Tudo bem? Como é que é? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí, tu decora. Decora, tá? Aí, eu vou botar o quadrado, porque eu vou trabalhar com área, tá? Ah, não. Não há área, não. Vou trabalhar com área nada. Eu vou transformar antes. Vou transformar antes. Pode transformar depois ou agora. Transforma agora. Né? Você deve ter na tua mente que, ó, aqui é frente e aqui é trás. Tudo bem? Então, você está indo duas casas para frente. Então, é só botar o quê? Dois zeros. Então, oito metros, na real, são oitocentos centímetros. E seis metros, na real, são seiscentos centímetros. Show de bola? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa área, tá? Eu vou calcular essa área, que é oitocentos vezes seiscentos, porque a área do retângulo é base vezes altura, oitocentos vezes seiscentos. Essa área aí vai dar 48, um, dois, três, quatro centímetros quadrados, tá? Por quê? Toda vez que você calcular a área, a unidade vem ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a minha área, tá bom? Agora, o que eu tenho que fazer, meu anjo? Eu tenho que pegar essa área aí, de quatrocentos e oitenta mil, e dividir por quatrocentos. Por quê? Tudo ali tem quatrocentos e oitenta mil centímetros quadrados, e um só tem quatrocentos. Então, é só dividir. Quarto dos dois zeros, ok? Quarenta e oito por quatro dá doze e mais dois zeros. Então, no mínimo, eles vão precisar de quantos? De mil e duzentos. Marco o V da vitória na letra C de quebrando, quebrando não, né? C de concurso de agente educador. C de quebrando, pô, tá maluco? C de quebrando. C de concurso de agente educador. Show de bola? Galera, olha só, fizemos o lançamento do nosso curso e estamos no primeiro lote. Aproveita, por quê? O primeiro lote, ele vai acabar já, já. Então, aqui embaixo tem o link do nosso curso pra você vir estudar com a gente. Imagina isso e muito mais, tudo que nós mostramos pra vocês, num método que foi desenvolvido treze anos atrás, no passo a passo pra você arrebentar. É muito bom, né? Então, vamos estudar com a gente. Aqui embaixo tem o link do curso e aqui em algum lugar tem um izinho, que é um card. Clica e simbora estudar lá no nosso site com o método MPP na íntegra. Show? Um beijo, até a próxima dica. Valeu, gente. Te vejo lá no curso. Valeu.